Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de filosofia pop. Esse é o nosso episódio número 171 e recebemos o professor Romaldo Pessoa para uma conversa sobre a guerrilha da Uruguaia. Fechando o episódio de hoje, reproduzimos o áudio em que a premiada escritora Cida Pedrosa recita trechos do livro-poema Araras Vermelhas, recentemente lançado pela Companhia das Letras. No trecho recitado, ela menciona a guerrilheira Dina e sua trajetória heróica no enfrentamento à ditadura, assim como o cenário envolvente da região amazônica. A apresentação feita durante a reunião do Comitê Central do PCdoB por ocasião da celebração do centenário do partido em Niterói, dia 25 de março de 2022. A guerrilha da Uruguaia completou 50 anos no início dos combates em 12 de abril de 2022. O vídeo original está no canal do César Xavier. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos páginas no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato arroba filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Esse é o nosso último episódio do ano 2022. Então, agradecemos todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho, com o desejo de força e esperança para construirmos um futuro melhor. Vamos então para a nossa conversa com o Romaldo Pessoa sobre a Guerrilha do Araguaia. Hoje a gente recebe direto de Goiânia o professor Romaldo Pessoa Campos Filho. Ele é doutor em Geografia, doutor em História. Agora, professor titular também, recentemente professor titular também. Ele tem um trabalho muito importante sobre a Guerrilha do Araguaia. Tem dois livros publicados, mas toda uma dedicação de vida também sobre esse tema. Além de uma militância política também importante. Mas nossa conversa hoje vai ser sobre a Guerrilha do Araguaia. Esse podcast, professor, a gente tem uma tradição há pouco tempo, de um pouco tempo, já de uns quatro anos para cá, que o último episódio do ano sempre volta para as memórias da ditadura, sabe? Para deixar ecoando e como esse capítulo importante de fim de ano, para as pessoas terem mais tempo de contato com esse tema. Então, a gente fez alguns episódios, por exemplo, com Edson Teles, sobre o que restou da ditadura, na filosofia. Mas nunca fizemos episódios sobre a luta efetiva como um... marcando esse elemento também, né? E eu acho que isso é importante também. Mas eu acho que isso veio de uma memória que eu acho que eu queria ecoar sua memória também. Eu queria que você explicasse para a gente como que o senhor começou a ouvir falar da Guerrilha do Araguaia. Eu acho que isso é importante. Perfeito, Marques. Eu agradeço, né, o convite que você me faz para conversar com você aqui nesse podcast, né? E um tema, claro, importante e sempre atual, porque nós também estamos em vias aí de alguns retrocessos, né? De movimentos absurdos, né? Que pedem o retorno da ditadura militar. Essas pessoas parecem que não estudaram história, né? Não compreendem o que é uma ditadura, o que é a impossibilidade de você ter liberdade de atuação política, de atuação sindical, de atuação social, né? De ter uma censura que lhe impede, inclusive, de fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Exatamente discutir temas que são importantes e que são relevantes. Então, lamentavelmente, nós estamos vivendo uma espécie de revir, né? De uma história que não se fecha, né? Bom, a Guerrilha do Araguaia, eu tomei conhecimento desse fato no movimento estudantil, né? Eram poucas as publicações a respeito desse movimento, como eu falei aqui, a censura no regime militar impedia que se divulgasse, principalmente a Guerrilha do Araguaia, né? A resistência da esquerda, de uma maneira geral, e os arbítrios, né? E abusos, torturas, assassinatos que eram cometidos, a censura impedia que isso fosse divulgado, né? E nos encontros do movimento estudantil, no primeiro congresso da UNE que eu participei, em 1980, em Piracicaba, foi quando eu ouvi exatamente menção à Guerrilha do Araguaia. E aquilo me chamou atenção, eu era um estudante de história e nunca tinha ouvido falar da Guerrilha do Araguaia. Então, eu busquei logo as informações que tinha, alguns documentos que circulavam clandestinamente, né? E o único livro sobre o assunto que tinha sido o resultado de uma série de reportagens, que o Jornal da Tarde foi o único que furou o bloqueio, né? Da censura. E depois, isso se transformou em um livro do Fernando Portela, chamado Guerra de Guerrilha do Brasil. Então, a partir daí, eu comecei a ler, comecei a me interessar, eu tinha uma simpatia muito grande pela Guerra de Canudos, né? E quando eu fui para o mestrado, eu fiquei em dúvida entre essas duas, esses dois acontecimentos históricos, né? E como já existiam muitos trabalhos, teses, dissertação, livros sobre canudos, eu pensei, olha, é a hora de... existiu o trabalho acadêmico, né? Sobre a Guerrilha do Araguaia. E foi assim que eu me debrucei, né? A partir de 1992, né? Então, eu entrei no mestrado em 1990, mas a primeira viagem que eu fiz lá para o Bico do Papagaio foi em 1992, né? E de lá para cá, são uma série de artigos, né? E dois livros publicados, né? E ainda com o material possível para produzir mais um livro. Eu quero fechar uma trilogia, se eu conseguiria isso, e produzir um terceiro livro, pegando... de quando eu terminei a minha tese de doutorado, que foi... a minha tese, ela abrange até 2010, né? Pegando exatamente de 2010 até os dias atuais. Porque continua sendo uma região tomada por conflitos, né? É interessante que o senhor ficou dividido em dois temas, entre voltar para a sua Bahia Natal, e pensar sua região também, ou se estabelecer definitivamente em Goiás. Ainda bem que o senhor foi Goiás. Então, a gente tem essa história... Que a guerrilha completa agora, completou esse ano, 55 anos, né? Eu vou fazer uma pergunta, aquela pergunta que não dá para responder, mas é o que eu preciso fazer, porque eu estou falando no nome de muita gente que está ouvindo pela primeira vez sobre o tema. E a gente vai perguntar o que foi a guerrilha do Araguaia. Tem como responder. Tá certo. Bom, na verdade, do começo da guerrilha, São 50 anos, né? Quando é descoberto pelas forças armadas que havia um movimento ali com o objetivo, de fato, de produzir um movimento guerrilheiro. os guerrilheiros, eles começam a chegar na região, aí já antes, né? Em 1966, mais ou menos, por aí, né? E era um período em que a ditadura militar, ela endureceu a repressão, né? Principalmente nas cidades. Foi também o momento que os grupos de esquerda, as organizações de esquerda, reagiram com armas nas mãos, inclusive, né? Nas cidades, as chamadas guerrilhas urbanas, né? Assaltos a bancos para poder municiar essas organizações que vivem na clandestinidade, né? Diversas delas. E o PCdoB não era favorável à guerrilha urbana, né? Tinha um vínculo muito grande com o PC chinês e os dirigentes do PCdoB eram estudiosos exatamente do que tinha acontecido na China, né? Da Revolução Chinesa, que foi o chamado cerco promovido pelo exército liderado por Mao Zedong, né? O Mao Zedong, né? Que fez um cerco a partir das pequenas cidades, né? Começando entre os japoneses, indo para as pequenas cidades e até chegar até Pequim, né? Ou Beijing, né? Então, o PCdoB, ele tinha uma relação muito forte com o PC chinês e levou isso para os seus documentos. E aqui procurou exatamente fazer isso, organizar núcleos guerrilheiros em lugares onde fosse difícil para a repressão descobrir o que estava acontecendo, né? de forma que eles pudessem organizar belicamente, politicamente, esses núcleos, né? Mas eles foram descobertos antes, né? Antes dessa preparação ter chegado a bom termo, né? Então, terminaram sendo muito fragilizados em suas resistências, né? Mesmo assim, houve uma demora, né? Das forças militares para debelar esse movimento, né? As duas primeiras ações das forças armadas, elas foram fracassadas, né? Fracassadas. Começa em 72, junho de 72, julho de 72, eles recuam, né? Junho, né? Eles recuam, retornam um mês depois, ficam até mais ou menos no mês de outubro de 72, recuam para se preparar para agir com táticas antiguerrilhas. Aí fica um ano, né? Um ano fazendo exatamente o trabalho, inclusive, de espionagem na região. Então, as duas primeiras incursões das forças armadas, embora tivessem prendidos alguns guerrilheiros, né? E outros foram mortos, né? Poucos foram mortos, mas militarmente foram derrotados, porque o quantitativo militar era muito grande, né? Não havia nem comparação, né? Eram cerca de 60 militantes, isso aumenta para cerca de 90 depois, né? Em contrapartida, você tinha uma mobilização de efetivo enorme, né? Das três forças armadas, de espiões, né? Do SNI, né? E também polícia federal, polícias estaduais, né? Daqueles três estados que compõem ali o Bico do Papagaio, Maranhão, Pará, principalmente, e Goiás. Na época era Goiás, né? Hoje é Tocantins, né? Então, o quantitativo é muito grande, né? E não conseguiu debelar o movimento e tiveram que recuar, né? E voltam em 1973 com muito mais força e com o objetivo de aniquilar mesmo, de eliminar, não deixar sobreviventes, né? Então, a guerrilha, assim, ela se mantém de 72 até final de 1974, né? Mas a gente pode dizer que em 1974 foi praticamente uma caçada, né? Dentro da mata, né? Já não havia muito poder de resistência daqueles que ainda resistiam, né? Então, aí no final de 74, o movimento, ele foi derrotado, né? Fechou um rastro de ação perversa por parte das forças armadas, né? Sobre a população, muita gente foi presa, né? Porque tinham contato com os guerrilheiros, os guerrilheiros estavam lá, a população nem sabia o que eles estavam lá fazendo, né? Se tornaram amigos e essa amizade levou a que os militares prendessem muitos moradores, né? E os forçassem a dizer aonde eles estavam escondidos na mata sem que eles soubessem, né? Então, foi uma ação muito perversa, né? Com a ajuda, inclusive, de pistoleiros, né? Uma ação que manchou muito, né? As forças armadas, né? Principalmente o exército, né? E por essa razão eles esconderam esse acontecimento por muito tempo, né? Nós tínhamos até dificuldade de pesquisar. A própria população da região tinha receio em comentar sobre o assunto porque o Major Curió, que foi quem ficou na região fazendo trabalho sujo, ele espalhou espiões ali e pistoleiros, né? Na região para monitorar e vigiar quem porventura fizesse qualquer tipo de referência aos guerrilheiros, né? E ao movimento guerrilheiro. Então, essa é um pouco dessa história, né? Que levou a outras consequências, né? após 1974 da maneira como se desenvolveu ali a luta canconesa, a luta sindical, né? E o processo de guerrilagem de terras, ação de pistoleiros, né? Que se misturavam com policiais, acobertado pelo judiciário, né? E sobre o manto, né? Não sagrado do Major Curió, que mesmo indo para a Serra Pelada, ele continuou exercendo um poder muito forte em toda aquela região de Conceição do Araguaia até Araguaína, passando, portando do lado do Rio Araguaia, indo até Marabalho e até Serra Pelada e Curionópolis, uma cidade que tomou o nome dele, né? Então, esse poder todinho foi difundido naquela região. É curioso porque eu sou de Jatai, né? E meu pai era caminhoneiro. Então, ele é daquelas pessoas que sempre achavam que desbravar o interior do Brasil e sempre indo para dentro, né? E essa região do norte de Goiás sempre foi a região desses desbravadores, entre aspas, esses garimpeiros do futuro, a coisa assim. O pessoal ia para lá achando que ia fazer o Fortuna por conta dessa ocupação desregrada, né? E muitas vezes meu pai fez esses caminhos. Foi e voltou para o interior do Pará ou para o Tocantins ou para a região achando que ia de alguma forma tirar a sorte grande, né? Mas eu acho que tem um ponto que eu acho muito interessante é que quando a gente pensa na situação de Goiás hoje, eu estou pensando em Goiás porque essa separação de Goiás e Tocantins eu acho que tem uma memória apagada também nessa cisão quando a gente pensa na situação de Goiás hoje a gente vê não tem ecos de esquerda é como se não houvesse uma história de resistência no espaço também, né? E quando a gente vai vendo a história desse momento de resistência até da própria presença da teologia da libertação é como se pelo contrário houveram lutas intestinais aqui tanto que a UDR ou o MST nascem aqui não por acaso né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente voltar para o tema porque eu acho que é uma coisa importante que essa luta tenha se cenado nessa região do Brasil é Marcos essa questão que você coloca ela é interessante para a gente entender inclusive a própria escolha né? por aquela região geográfica para que se fosse então organizado o movimento guerreiro né? É uma região de fronteira de três estados era uma região de mata fechada quando acontece ali a guerrilha né? É uma região abrangida por dois comandos militares o do do Planalto Central e da Amazônia né? É e uma região de disputa de terras né? O próprio regime militar ele estabeleceu políticas que fracassaram né? De planejamentos mal feitos né? fora completamente da realidade de não entendimento do que é a Amazônia né? criaram políticas ali de atração de uma população que vivia em meio a seca no Nordeste e em meio a luta camponesa né? Que se deslocavam e levas para a região Sudeste então para evitar exatamente que essa população chegasse até o Sudeste o regime militar cria exatamente esses polos de atração né? Em projetos megalomaníacos como foi da construção da Transamazônica né? Uma coisa que ficou lá presa no tempo você não consegue concluir aquele projeto ali pela dificuldade exatamente que você tem de compreender inclusive a própria geologia daquele ambiente ali né? então foi projeto fracassado mas a população atendeu a esse chamado né? Porque as propagandas eram feitas seja nos meios de comunicação e também naquelas introduções antes existiam nos cinemas né? Aquele que chamava canal canal mil né? Que eram aquelas notícias antes de começar os filmes o pessoal da minha geração sabe bem o que era isso e ali tinha aquela coisa todinha né? Aquela efusividade que se dava né? Aquele patriotismo aquele nacionalismo exagerado e chamando as pessoas pra irem pra lá então muita gente largou o lugar onde vivia e foi pra lá quem não tinha nada e quem tinha alguma coisa e queria mais né? E ali virou um fracasso né? Virou um um ambiente de disputa quando o regime percebe o erro cometido e no momento inclusive que começa já a haver essas disputas ele muda o planejamento não mais pra atrair trabalhadores rurais né? e sem terras mas pra atrair empresas capitalistas né? Ou quem tivesse dinheiro pra investir em grandes projetos o Bradesco investiu a Vox investiu né? A Manai investiu uma série de grandes empresas e famílias ricas ali de São Paulo né? Aí começa exatamente o processo de grilagem né? De terras ali naquela região e intensificam a disputa e o aparecimento de um secto enorme de pistoleiros né? Ser pistoleiro era mais lucrativo do que ser policial então muitos policiais abandonaram a farda pra virar pistoleiros né? Hoje a gente vê isso nas áreas urbanas né? Com as milícias isso aconteceu exatamente naquela região ali certo? Então você criou um ambiente de disputa de favorecimento a esses grandes grileiros né? Com a conivência de delegados de policiais de judiciários de muitos políticos né? isso explodiu intensamente nesse momento que você cita inclusive né? Quando é criado a ODR que é o momento da constituinte em que entrou em discussão a reforma agrária então a ODR surge né? E ela é criada exatamente por esse que hoje é governador aqui do nosso estado aqui de Goiás né? E o segundo núcleo da ODR foi exatamente ali naquela região do Bico do Papagaio lá em Imperatriz a cidade inclusive em que foi assassinado o padre Josimo que era uma das lideranças ali no movimento ainda chamada Teologia da Libertação certo? Então assim não coincidentemente ele foi assassinado exatamente no momento que tinha um evento da ODR ali né? Então você teve ali despertado esses ódios essas disputas e um assassinato em sequência de padres de políticos de lideranças sindicais citei aqui o padre Josimo teve expulsão de dois franceses né? Padres franceses Caminhon e Goriú né? Teve o assassinato do líder sindicalista campanês que ia ganhar a eleição no sindicato de Conceição do Araguaia o gringo né? Teve o assassinato do deputado Paulo Fonteles teve um outro deputado estadual Ademir se não me engano se não me engano o PSB que também foi assassinado Paulo Fonteles era do PC do B né? E uma série de perseguição a quem era lideranças a quem era clérigos ali que ajudava né? Tem uma cidade ali chamada Rio Maria né? Três presidentes do sindicato de trabalhadores rurais de Rio Maria foi assassinado né? Todos três da mesma família um genro se não me engano isso acho que era um genro e o pai o João Canuto dois filhos dele dois filhos dele né? E diversos o padre o padre o padre Ricardo Rezende teve que sair da região porque estava na lista de marcados para morrer né? Então uma sequência de assassinatos que não havia condenação daqueles responsáveis por mandar pistoleiros executarem esses crimes né? E quando os pistoleiros eram presos ficavam pouco tempo presos foram poucos casos em que isso aconteceu né? O mandante do assassinato de João Canuto foi preso mas logo depois foi solto veio morrer aqui em Goiânia estava livre né? Com argumentos de que estava vindo aqui para fazer tratamento de saúde então aquela região ali pós-guerrilha ela teve uma intensidade muito grande também de conflitos por conta da maneira como o regime militar tratou as condições em que ele mesmo criou para atrair milhares e milhares de população pobre que sonhavam em ter um pedaço de terra né? Aí muitos iam para lá eram expulsos depois pelos grileiros e iam encher o cinturão né? de miséria principalmente de três grandes cidades que foi Marabá né? Imperatriz e Araguaína cidades que cresceram com uma pobreza muito grande em torno delas né? Com crimes em séries com pistolagem lá em Araguaína é eu 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 dei aula em Araguaína né? ali em 1989 né? A gente passava numa numa praça lá e o pessoal sabia quem era pistoleiro que estava lá sentado no banco esperando para ser contratado né? Então esse era o ambiente que se criou exatamente naqueles territórios ali né? Se nós pegarmos Tocantins Pará e Maranhão né? Ou se nós transformarmos isso em um território só que nós denominamos de Bico do Papagado A chamada Amazônia Oriental parte da Amazônia Oriental que hoje está completamente desmatada e ocupada por fazendas de gado ali 99% fruto de grilagem de terras Eu vou te perguntar agora porque eu estou com dois livros em mãos aqui mas eu vou te confessar que eu não comecei a leitura os livros chegaram semana passada mas eu fiquei muito curioso dessa passagem do primeiro para o segundo livro se eu terminou a tese fez todo um trabalho sobre a esquerda em armas sobre um levantamento sobre a guerreira do Araguaia mas essa essa ideia de que a intervenção dos militares continuou e houve uma espécie de construção de que nome que a gente dá para isso um coronelato uma herança do Curió daquele espaço eu queria que você explicasse um pouco sobre isso que vai ser o tema do segundo livro que também está na minha mão aqui Perfeito Perfeito Bom eu terminei meu livro foi publicado em 1997 no começo se não me engano logo no segundo governo Lula foi criado até por uma decisão judicial havia claro havia interesse do governo mas havia muita resistência e terminou por uma decisão judicial a juíza Solange Salgar se não me engano no nome dela de Brasília que obrigava o Estado Brasileiro a dar respostas sobre o que havia acontecido com os corpos dos guerrilheiros daqueles que foram mortos lá na Guerrilha do Araguaia porque houve do final de 74 ao começo de 75 uma chamada Operação Limpeza uma parte de militares ficaram ali comandados pelo Curió encarregados de retirar os corpos dos guerrilheiros onde eles tinham sido enterrados muitos foram executados para darem um fim a esses corpos e não deixarem nenhum vestígio então provavelmente tudo indica que esses corpos foram levados para a Serra das Andorinhas e ali queimados então essa 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 resposta do Estado brasileiro ela se tornava cada vez mais difícil mas havia uma parte daqueles guerrilheiros que foram assassinados na primeira e na segunda campanha e foram enterrados em cemitérios lá naquelas cidades principalmente em Xambioá mas também em São Geraldo ali próximo também a São Domingos Santo Isabel então houve sepultamentos clandestinos ali e o governo criou um grupo grupo de trabalho inicialmente chamado grupo de trabalho tocantins e depois corrigido o termo para grupo de trabalho araguaia que envolvia o Ministério da Defesa o Ministério do Exército as Forças Armadas de uma maneira geral e isso claro secundado não propriamente secundado mas com o auxílio importante de diversos promotores de agentes públicos encarregados exatamente também de tentar contribuir para dar uma resposta a isso e eu fui convidado para participar dessa expedição e exatamente no momento que eu tinha entrado no meu doutorado no IESA na Geografia com outro projeto que dizia respeito à geopolítica da água e eu fui obrigado a mudar esse projeto em conversa com a minha orientadora professora Selene Barreira porque eu não dava conta de estar presente nessas expedições e estar lidando com pesquisa em outra área aí eu refiz o meu projeto para poder exatamente analisar o que é que aconteceu pós-1900 pós-guerrilha do Araguaia então oficialmente a guerrilha acaba no final de 1974 e o que é que aconteceu a partir de 1975 então aí a gente vai vai observando que houve uma uma transição não pacífica de todo esse processo né de fato o Curió ele assume o controle ali daquela região uma espécie que eu chamo espécie de vice-rei né ou de um governador geral de toda aquela região ali né ele tinha o controle das polícias né influência nas prefeituras ele mantém todo aquele de aparato de de bate-paus né que o ajudaram né ajudou as tropas a entrar na mata né que eram os mateiros né e ele coloca essas pessoas e essas pessoas eram permanentemente monitoradas também e auxiliadas né eles o exército elevava cestas básicas para esse pessoal trocava as munições e levava munição e armas novas para eles né então isso aconteceu até o começo do século XXI até 2000 depois de 2002 quando os promotores vão descobrir que havia uma casa no Marabá que dava suporte exatamente a essas ações né é então houve a partir de 1975 uma repressão muito forte um silenciamento forçado né uma intimidação da população né e o monitoramento daquelas lutas dos camponeses dos trabalhadores que viam suas terras sendo briladas né e que eles se organizavam para tomar o poder do sindicato que estava na mão de gente ligada a Curió o maior sindicato ali da região era do Conceição da Araguaia Conceição da Araguaia era um município maior do que a Holanda territorialmente né então depois foi dividido na década de 80 foi dividido né tem cidades hoje que é maior do que Conceição da Araguaia Redenção por exemplo que fazia parte do município de Conceição da Araguaia hoje é maior em termos populacional né e São Geraldo fazia parte também do município de Conceição da Araguaia portanto o sindicato era muito forte era um pelego né e os trabalhadores se organizam para disputar esse sindicato né e iam ganhar mas aí eles interditam a eleição né citando problemas de irregularidades né isso que a direita faz até hoje né são contumazes nisso certo e aí desmarcam a eleição né antes disso tinha havido um conflito próximo a a a a uma das roças onde vivia a comissão militar da guerrilha né é o chamado é chamado a guerra dos perdidos né é a região dos perdidos né é hoje hoje chamado de Sarra né e ali tinha um agrupamento de bolseiros né é que é é delimitaram suas terras e rejeitaram quando o INCRA e a polícia chegou ali para tentar é digamos é é fazer a medição daquelas terras eles não confiaram e expulsaram esse pessoal de lá né eles voltam quando eles voltam tem um conflito tem um confronto e morre morre um policial morre se não me engano um funcionário do INCRA né nesse confronto e eles voltam muito bem armado com muito mais gente né e evidentemente que a força superior né dizima toda aquela aquele pessoal ali daquela comunidade de perdidos esse acontecimento ficou conhecido como batalha dos perdidos a guerra dos perdidos em 1975 né e é onde o padre os dois padres franceses são presos né Camilu e Guriu e depois de muita pressão da igreja eles são soltos mas são obrigados a sair do Brasil tá então assim um pouco dessa realidade na disputa do sindicato o gringo ele se organiza para disputar a segunda eleição né então os trabalhadores estavam muito bem organizados né ali os trabalhadores rurais e o gringo ele faz a viagem para São Paulo para obter recursos financeiros e apoios políticos para consolidar o trabalho ali e ganhar a eleição do sindicato quando ele retorna e ele vai por Araguaína quando ele está no hotel em Araguaína antes de de seguir viagem ele foi assassinado né ele foi assassinado e o argumento é que tinha sido uma vingança de um filho de um fazendeiro mas isso não é verdade ele foi assassinado porque ele ganharia a eleição ele foi assassinado por gente ligado a Tumbo Curió né ali havia uma quantidade muito grande de espiões né de gente ligado ao SNI ligado a ao CIEX né que é a área de informação do exército né ligado até mesmo ao CNIMAR né que é o centro de informação da marinha então esses serviços de inteligência eles atuavam ali a serviço do Mojo Curió que era quem fazia os relatórios e isso continua acontecendo mesmo depois que ele assume ali a direção de Serra Pelada e ele grava a entrevista inclusive passa na Rede Globo que ele diz claramente né que eles tomam o controle de Serra Pelada para que os comunistas não tomassem novamente o controle e a guerrilha do Araguaia não continuasse ele fazia esse discurso de que o o partido estava reorganizando a guerrilha para aumentar o poder dele porque o partido comunista ele foi destroçado né em 1975 na chamada queda da Lapa né né quando ali a repressão comandada pelo delegado Fleury invade uma reunião do partido prende muitos dos que estavam ali e assassina Ângelo Arroio e Pedro Poumá então a direção do partido estava destroçada mas o Curió construía uma narrativa né que estava sendo reorganizado a guerrilha para dessa forma ele obter mais poderes junto à linha dura né e aqueles que virão depois para tentar inclusive impedir a abertura política certo então essa narrativa ele constrói muito ali naquela naquela região né no território que ele comanda isso foi de grande feitiço para ele então tudo isso aí eu analiso na minha tese de doutorado né que eu coloco exatamente como subtítulo depois da guerrilha ou outra guerra né que foi potencializada com a disputa na Assembleia Constituinte ali a luta de classe se dá de uma forma muito intensa o senhor quer falar um pouco sobre essa luta o senhor quer falar um pouco sobre essa luta de classe na Constituinte olha isso é isso é muito importante Marcos sabe por quê porque isso foi isso digamos impulsionou os conflitos agrários ali né é multiplicou o número de pistoleiros e de pistolagens né as milícias que passam a ser armadas pela ODR a ODR fazia leilões de armas para municiar essas milícias e isso abertamente tem entrevista do do Ronaldo Caiado falando exatamente disso ele nega depois né mas qualquer pesquisa de entrevistas que ele dá para a imprensa vai comprovar exatamente isso certo porque criou-se uma neurose e que as terras iam ser com essa narrativa eles conseguem inclusive é um pouco do que acontece hoje você vê muitos pobres caíram nessa narrativa de um governo de direita que beneficia os ricos então essa narrativa ali da questão da reforma agrária jogar contra a reforma agrária envolveu muitos pequenos e médios proprietários né para colocá-los ao lado dos grandes latifundiários que era uma minoria né e eles precisavam exatamente de uma quantitativa maior e envolvia esses pequenos e médios dizendo que as terras e todo mundo a propriedade privada ia ser tolida com a constituinte tá então é claro você tem a luta de classe mas a luta de classe ela é desenvolvida por quem tem consciência de classe né então quem não tem consciência de classe ela adere ao seu carrasco que é o que nós vemos hoje né em muitas situações certo então isso aconteceu e muito ali mas se nós pegarmos a comissão pastoral da terra tem estudos que faz inclusive até hoje né sobre atentados sobre assassinatos cometidos no campo né e se nós pegarmos esses estudos feitos pela comissão pastoral da terra tem inclusive isso no meu livro a gente vai ver né que você tem um crescimento enorme ali no período da constituinte de assassinatos de lideranças políticas de lideranças sindicais de lideranças religiosas certo então houve essa intensidade ali numa região ah mas foi porque houve a guerrilha do Araguaia não não foi porque houve a guerrilha do Araguaia é porque ali havia uma disputa de terras de grileiros de grilagem de terras de grandes grileiros de grandes empresas que foram pra ali com o objetivo claro de é é conseguir ampliar seu poder de riqueza com terras e conseguiram com apoio exatamente do governo e muita gente ligava ao governo que apoiava o regime militar naturalmente certo então nós precisamos conhecer essa história tá então quem não conhece essa história fica falando essas bobagens aí de volta do regime militar né fica falando essas bobagens não conhece a história né e é por isso exatamente que há toda uma ação e esse discurso tosco né de guerra cultural né pra atingir exatamente aquelas áreas do conhecimento que possibilita que as pessoas tenham uma visão crítica da realidade o conhecimento aprofundado do que realmente acontece né então infelizmente muita gente não se se forma mas não conhece a história a informação é uma coisa o conhecimento histórico é outro mas como o senhor vê a relação entre a comissão da verdade essa esse desvelamento da realidade da ditadura e a reação dos militares entrando novamente na política há uma conexão entre esses fatos e como é que como é que o senhor avalia o senhor está nessa área trabalhando com isso como é que o senhor avalia a conjuntura atual sim olha Marcos é interessante essa questão que você levanta porque a comissão da verdade ela foi criada tardiamente certo então nós tivemos aqui uma transição negociada a morte de Tancredo a própria eleição de Tancredo foi uma frente ampla para derrotar a ditadura militar senão Paulo Malus ganharia no colégio eleitoral e logo em seguida o Tancredo morre veja só o destino trágico de nossa história e quem vai assumir era quem era presidente do partido que dava sustentação a política e ao regime militar que tinha rompido com eles que foi José Sarnei o começo do governo Sarnei ele foi relativamente foi relativamente progressista inclusive porque ele precisava se consolidar e ter ali a confiança de boa parte da sociedade mas a própria posse do Sarnei ela foi tensa porque a constituição ela não garantia que o vice-presidente assumisse antes de ter sido nomeado certo então não houve a nomeação Tancredo ele é internado rapidamente então a própria consagração digamos assim do Sarnei foi uma negociação para evitar exatamente que a linha dura impedisse essa transição então nós tivemos esse processo aí e essa transição o que ela pode chegar em termos de correlação de forças foi na instalação de uma constituinte já foi uma grande coisa o governo Sarnei convocar uma constituinte certo para reescrever a constituição né era o que era possível ali em meio a essa correlação de forças mas essa correlação de forças não permitia que aqui se estabelecesse uma comissão da verdade para investigar os crimes cometidos durante o período da ditadura militar né ah eles falam não teve anistia não anistia porque a esquerda ela ela sofreu né ela foi presa ela foi torturada né por conta da sua atuação né aqueles que torturaram e que assassinaram eles não sofreram punição então a anistia ela foi só para um lado né porque do outro lado as condições políticas inevitavelmente levaria a que essa condição ela fosse consagrada anistia foi exatamente para evitar que os militares fossem punidos esse foi o grande problema né a demora na comissão da verdade em identificar exatamente a forma como na caserna né isso se desenvolvia né e como ali se desenrolava um ambiente político que era um ambiente golpista sempre foi certo diferente do que aconteceu por exemplo na Argentina eu sugiro inclusive fazer propaganda aqui para um filme que está na Netflix chamado 1985 né que ali você teve uma situação completamente diferente né e logo no começo essa é a data em que os militares eles são condenados e eles imaginaram que não seriam né e que deu um rumo diferente quer dizer a Argentina ela não vive com esse fantasma desses golpistas eles assombrando tá porque faltou exatamente que aqueles responsáveis pelos crimes fossem cometidos o Curió por exemplo faleceu há pouco tempo sem ser punido houve investigação houve até mesmo responsabilização criminal né por parte aí do Ministério Público né mas ele nunca chegou a ser julgado e condenado tá assim como outros né que usaram o poder que tinha pra executar executar torturas coisas bárbaras né não se pode nem falar de que que são animalescas né porque animais não faz o que foi feito exatamente nesse período aí de muitas torturas então quando a Comissão da Verdade ela 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 vem né e fez um trabalho interessante né mas não com a profundidade que poderia ter feito né e com a responsabilização caso isso tivesse acontecido nos anos 80 que era quando isso deveria ter acontecido eu penso que a Comissão da Verdade ela deveria ter sido ela deveria ter surgido é correlato ali com a Constituinte tá aquele era o momento que deveria acontecer a Comissão da Verdade ou talvez até mesmo dentro né da própria Constituinte né mas infelizmente há a correlação de forças políticas tá então isso evidentemente tem que ser considerado né enfim é nós tivemos um período relativamente tranquilo em termos de democracia né mas é esse ambiente político golpista que não for punido ele sempre foi um fantasma nos assombrar né esse que nos governa né que foi derrotado nas eleições agora ele ficou 28 anos na Câmara falando que queria falando que bem entendia inclusive contra a democracia né ele tinha um cartaz no gabinete dele com um cachorro com osso na boca e a frase né quem gosta de osso é cachorro numa ironia a luta dos familiares dos guerreiros pra encontrar os restos mortais dos seus parentes né então é esse exatamente o perfil de quem foi eleito pra nos governar e de quem conseguiu junto ao baixo clero da política né e junto também a esses que tem essa formação europista que foram formadas na na escola superior de guerra com a base teórica que advém exatamente lá dos estudos dos teóricos estadunidenses né lá da escola das américas né que cria é uma 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 extensão da guerra fria adiaternamente pra eles todo mundo que se opõe a esses valores que eles levantam aí conservadores reacionais todos todos que se opõem a esses valores são comunistas é uma coisa tosca eles não sabem nem o que é ser comunista eles não sabem nem o que é ser socialista né eles não sabem nem o que é democracia né é tudo isso é reflexo do fato de nós não termos conseguido no processo de transição é limpar essas arestas responsabilizar quem cometeu esses crimes né e indicar com clareza né é quais são os valores da democracia né e porque isso é importante porque que isso é importante pra 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 qualquer estado nação né porque você pode até não não resolver o problema da desigualdade social né mas pelo menos as coisas elas ficam as claras né você tem liberdade de opinião liberdade política né você pode possibilita que um sem terra pode disputar eleição né você possibilita que um sem terra pode disputar eleição travar a luta pra que mais mulheres estejam lá travar lutas antirracistas com mais pessoas pretas no congresso nacional pra essa correlação de fundo pelo menos nesse ponto a democracia ela tem essa essa importância né no mais eu creio que não no mais é uma plutocracia né o que nós temos são governos de rico para os ricos porque a base política impede que medidas mais radicais do ponto de vista progressista elas sejam tomadas veja esse congresso aí como é que você vai tomar medidas não tem jeito não passa lá e pode acontecer o que aconteceu com a Dilma de novo né então a correlação de forças e é uma coisa impressionante né Marcos porque você tem uma sociedade que elege um presidente de esquerda e um parlamento de direita né então aqui não é um parlamentarismo certo então você você vai ter crise institucional se o presidente não tiver habilidade política pra fazer exatamente um governo de frente ampla você vai ter uma crise institucional né porque a eleição ela impede ela impediu que você tivesse uma maioria afinada né com a plataforma política do presidente né mas é a realidade de um Brasil ainda formado por elites regionais pelos velhos currais eleitorais e pelo poder que teve essas emendas aí secretas né desse orçamento secreto né que possibilitou que essas figuras pudessem ser eleitas e para além disso essa coisa essa aberração que se constituiu as redes sociais com as fake news né e as bolhas criadas né que impedem que as pessoas é consigam estabelecer um paralelo ali mesmo um paralelo entre as informações né elas vivem somente com aquelas informações que elas desejam acreditar esse é o problema eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer é resgatar essas lutas históricas e colocá-las na agenda nas escolas a gente tem que pensar nos currículos agora e ocupar esses espaços muito se a gente errou antes a gente não pode errar tentar minimizar esse erro se a gente começar a fazer isso agora daqui a 30 anos talvez a gente tenha pessoas melhores formadas então é um aluno também precisa começar o quanto antes eu vou acho que eu vou poupar o senhor das perguntas sobre filosofia hoje e vou pedir indicações porque a gente está gravando justamente no dia do jogo do Brasil né então eu vou vou poupar o Romualdo das minhas filosofia e vou pedir indicações o que o senhor indicaria para o nosso ouvinte de leitura de filme o que o senhor tem para indicar mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer antes que eu não posso já te fazer o senhor falou de uma trilogia o que seria o terceiro passo dessa trilogia isso das indicações sim seria eu tenho alguns materiais inéditos ainda né porque a ideia inicial da minha tese doutorada era chegar a analisar ali o bico do papagaio até 2012 né eu parei no ano 2000 né então essa terceira parte ela brangeria a partir dali e tem muita história ainda né de luta inclusive de crimes cometidos ali naquela região né de luta pela 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 posse da terra contra a grilagem e inclusive abordar sobre o desmatamento crescente ali naquela região né e também procurando entender como se deu a transformação ali naquela em toda aquela região principalmente nas cidades em que foi palco né da guerrilha do Araguai Xambioá São Geraldo São Domingos do Araguaia né São João do Araguaia Brejo Grande o objetivo seria exatamente entender como é que essas essas cidades elas se encontram né a partir exatamente do ano do século XXI né eu espero ter fôlego pra ainda concluir esse esse trabalho né é olha Marcos é é assim eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos entender né como é que as coisas elas estão acontecendo né claro eu vou fazer propaganda aqui do meu livro já citou eles né o primeiro sobre a guerrilha do Araguaia em si né com esse título né a guerrilha do Araguaia esquerda de armas o segundo é Araguaia depois da guerrilha outra guerra tá que eu analiso exatamente o poder do Curió ali naquela naquela em toda aquela região né nós temos algumas algumas obras né tem um documentário que eu acho que seria interessante se as pessoas puderem assistir que é inclusive narrado pela Dira Paz que é sobre o padre Ricardo Rezende né se não me engano é esse homem deve morrer né é então tá eu creio que tá disponível no no Youtube né pra entender como é que aquelas coisas ali elas funcionam né é e e e tem 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 um trabalho feito também pelo Hélio Gasper né se não me engano o terceiro livro de uma de uma de uma série de cinco livros que ele escreveu né é creio que é a ditadura escancarada né que eu creio que é importante também dar uma lida sobre sobre esse trabalho né tem um livro também do do Oswaldo Bertolino né que é guerrilhas se não me engano é guerrilhas do Araguaia guerrilha do Araguaia né tem uma série de artigos que ele que ele publicou né pela 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 editora Anitta Garibaldi né e Fundação Maurício Grabois né agora eu acho que é importante a gente entender o que é que tá acontecendo no mundo hoje e no Brasil em especial né então eu tenho trabalhado com meus alunos alguns alguns livros né que um deles é como as democracias morrem né pra gente entender como é que nós chegamos a essa conjuntura meia maluca né de uma de uma guinada de de uma de governos progressistas né pra governos conservadores e até mesmo de direita inclusive com um crescimento exponencial de células neonazistas né aqui no Brasil não só aqui no Brasil né em boa parte do do mundo na Europa na Itália né na Hungria né até nos Estados Unidos né recentemente um rapaz muito famoso me recuso a dar o nome desse indivíduo né tem propaganda ele que tem mais de 30 milhões de seguidores né propagandeando teorias nazistas né defendendo exatamente Hitler e se encontrando com o dono de Trump pra isso né nós estamos vivendo um momento muito perigoso e bastante similar com o que aconteceu no período anterior a ascensão do nazismo na Alemanha né então é importante que se estude o que aconteceu lá naquele período e aí o livro do Eric Hobsbawm né A Era dos Extremos é muito importante pra que a gente tenha exatamente esse entendimento né e sobre o que está acontecendo agora como as democracias morrem né que é do do Levitsky do Ziblatt né são esses autores né estadunidenses né tem um livro que é de um de um autor italiano né que é Os Engenheiros do Caos né Os Engenheiros do Caos que é de Juliano da Ímpoli né tem um livro do Eric Hobsbawm que é um pouco anterior a isso mas que mostra como é que essa conjuntura foi mudando que é Globalização Democracia e Terrorismo né que é da publicado pela Companhia das Letras né tem um livro também que é uma tese de doutorado de Andrew Goribico chama-se Guerras Híbridas né das Revoluções Coloridas aos Golpes né pra que a gente entenda como é que vai haver uma guinada aqui a partir de 2013 né todo esse processo que vem de 2013 com as Jornadas de Junho e eu estou lendo agora né um livro chamado Guerra pela Eternidade né Benjamin Temtebal que é o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista né onde ele faz ele faz pega depoimentos do Alexander Durk né que é um ideólogo russo né do Steve Brennan que é esse estrategista que levou o Trump a essa vitória lá nos Estados Unidos e auxiliou também aqui no Brasil e o terceiro desses ideólogos é o Lado de Cavalho né então ele faz exatamente um parâmetro entre esses três e mostra como essas ideias elas foram sendo difundidas subrepetitivamente contando exatamente com o auxílio o apoio intensamente das redes sociais né do Youtube Facebook né principalmente desses desses canais né e depois né pelo WhatsApp e pelo Telegram então esses livros eles dão um pouco da eles nos dá um pouco não nos dá bastante base para entender como nós chegamos a esse estágio dessa conjuntura confusa né que não é só no Brasil né é nos Estados Unidos é em boa parte da Europa né e que claro tem também como consequência a própria guerra na Ucrânia mas eu vou indicar para complementar seus livros eu já ia indicar você tirou a indicação fez a autoindicação então eu não vou repetir mas vou reforçar o Romualdo Pessoa Campos Filho vocês procurem os livros esses dois livros que ele já indicou mas aí sobre a Guerreira do Uruguai eu queria indicar um documentário que fala de uma pessoa especificamente porque essa ideia de você focar em uma pessoa talvez seja uma forma mais fácil de se aproximar no caso do Oswaldão que é o documentário de 2015 que é um trabalho muito interessante muito bonito tinha algum depoimento inclusive nele ah então eu acho que é que é um um filme muito bom para quem quer se aproximar desse tema né e para quem trabalha com questões raciais também porque aqui no podcast a gente trabalha com filosofias africanas toda aquela mitologia sobre eles transformar em animais é muito interessante porque nas guerrilhas da África isso também acontece né e também o livro que acabou de sair Araras Vermelhas da Cílula Pedrosa né que é um épico poético sobre a Guerreira da Araguaia né transformando a Guerreira da Araguaia em poesia né eu acho que é o mais um resultado desses 50 anos da Guerreira da Araguaia professor então me deixe o espaço aberto para o seu recado final agradeço muito sua presteza nesse momento já viu o espaço para conversar com a gente não foi um prazer eu que agradeço sabe é sempre bom a gente estar rememorando isso né puxando a nossa memória minha em particular de tudo aqui que nós trabalhamos e levando essa memória né que é a memória do povo né se tenta negar a história mas negar a história é como se deixar o povo em amnésia coletiva né porque história é a memória de um povo do mesmo jeito que nós cada um de nós temos a memória de nossas vidas né é como se nós entrassemos no processo de Alzheimer né e não nos lembrassem de mais nada né isso é terrível tá isso possibilita que aventureiros oportunistas né se aproveitem exatamente é de mentes desavisadas então nós precisamos sim ocupar todos os espaços né e esse ser o podcast tem cumpre também esse papel pra rememorar colocar a nossa memória sempre ativa sempre presente né e eu gostaria de pra complementar pedir exatamente que as pessoas acessassem o meu blog né gramática do mundo né gramática do mundo ponto blogspot ponto com ponto br né e e ali tem inclusive diversos artigos sobre a guerrilha da Araguaia né mas tem também sobre a conjuntura internacional sobre a conjuntura nacional algumas coisas mais intimistas né que eu publico sobre a minha filha né eu criei esse blog exatamente num momento de de muita tristeza né pela minha filha que eu perdi que na semana que vem completam 15 dias que eu perdi nós perdemos essa nossa filha né dia 13 de dezembro né e aí eu criei esse blog de lá pra cá e eu escrevo coisas ligadas a nossas vidas mas também coisas de geopolítica de política né e eu peço que as pessoas então seus ouvintes aí acessem é gramática do mundo né o meu o meu canal aí na na internet e no youtube o meu canal no youtube que eu tenho né é romuca pessoa né pode jogar arromou a pessoa que sai no youtube né onde eu tenho muitos trechos inclusive de artigos que eu gravo né e outros que eu que são inéditos né somente pra gravação no próprio canal do youtube né então fica aí essas últimas dicas né e nesses artigos que eu escrevo eu dou também muitas dicas de documentários de artigos de livros né sobre tudo aquilo que nós discutimos e debatemos aqui tá bom então muito obrigado a você sucesso aí né e estou sempre à disposição pra falar inclusive de filosofia sem ser filósofo mas filosofia faz parte da nossa vida né é eu perdi a chance de perguntar hoje mas fiquei com medo do horário porque mas de qualquer forma depois a gente vai voltar pra outra conversa também professor muito obrigado então abraço valeu obrigado você tchau abraço boa tarde camaradas eu tô só emoção gratidão pelo espaço quando a gente nós estamos todos muito mobilizados no centenário e eu tinha muita vontade de escrever algo que que fizesse uma articulação com essa emoção que a gente tá vivendo inicialmente eu pensei em fazer um romance em cordel e seria o grande encontro de Tereza Costa Rego com a nossa Frida Kahlo no céu isso ainda tá em andamento e não foi e eu queria escrever algo no recesso em 21 dias eu escrevi um longo poema para a guerrilha do Araguaia e eu vou dizer um trechinho desse poema aqui numa imitação parca de Autrisa da Cunha o poema segue aquela estrutura clássica das epopeias apresenta-se a geografia a terra o povo os personagens e a luta eu escolhi um trechinho pequeno do que eu falo do povo e o trechinho pequeno que eu falo de Dina uma das guerrilheiras acho que mais emblemáticas da guerrilha e diz assim sim o nome do livro ia se chamar balada para o Araguaia eu pesquiso muito significado de palavras e aí eu descobri que rio Araguaia significa rio das araras vermelhas então o meu livro se chama araras vermelhas que é o que nós somos naquelas plagas se encontra a serra das andorinhas um dos ecossistemas mais diversos do Brasil com muitas cavidades geológicas cavernas e grutas marcadas marcadas por rastros de civilizações antigas a noroeste a noroeste de Xambioá os índios suruí aldeados 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 há centenas de anos o povo originário habitava a floresta a floresta habitava a floresta habitava 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 a floresta habitava no povo há centenas de anos deste tempo ancestral vem o povo suruís a Ikewaras da terra indígena sororó situada na região do Araguaia sua população foi dizimada pelas doenças brancas e conflitos por terras restando restando rio rio da terra verão da terra onde o sol aponta o destino terra que se abre em racha e desenha o chão o povo que ali morava estava preso em sonhos partidos na pungente mágoa dos que não tem torrão dos que se esvão se esvai em amarelo triste como triste é o dia como triste é o dia sem chuva e sal o outro povo que ali morava veio em busca de poucos já que poucos lhe era falta veio em busca de chão parcela mínima do olhar sem véu parcela parca para o tempo vida parcela parca para o tempo ido veio em busca da mesa posta na aurora da mesa posta a soapino da mesa posta ao luar veio em busca da mesa molhada de vinho a mesa de Deus e seus apóstolos em última visão mesa farta mesa santa em suor testado em suor único em suor justificado o outro povo o outro povo que ali morava só conhecia pedregulhos de onde os cactos brotavam e de onde a flor treimava em brilhar de onde o brilho vagalumeava vagalumeava as araras vermelhas as araras vermelhas chegaram ali para ser parte misturar-se ao outro cultivar o campo caçar a comida pôr peixes à mesa colher castanhas flor e auroras eram poucos eram poucos eram poucos mas se sentiam grávidos de tudo e capaz de fertilizar o chão de plantar partituras palavras poemas de plantar partituras palavras poemas muitos ainda em berbes e mal saído dos bancos escolares outros já postos a provas já postos a dor já postos ao cárcere entre eles entre eles uma única verdade a busca por um tempo novo a busca por um tempo em que a pluma pudesse ter espaço igual ao espaço da pedra em que o arco-íris fosse apenas o afã das cores e a botija de ouro fosse a sobremesa a sobremesa posta na mesa de todos seus bicos seus bicos nos diziam que a vida tem mais curvas que reta mais surpresas que verdade mais guinchado que canto as araras vermelhas chegaram ali as araras vermelhas chegaram ali chegaram 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 sem vontade de partir as araras vermelhas chegaram ali ela chegou para o combate e sabia mirar 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 para além do posto para além do visto para além do desenhado sabia mirar e mirar-se dentro da mira passou a fazer parte do lugar montando um pequeno comércio era respeitada como parteira ajudando as mulheres nesta hora tão só e tão ancestralmente abandonada mulher mulher é mais que mãe é mais que pranto parto pernas mesa posta ao fim da tarde mulher é mais que espera batom braços abertos é mais que coração bulindo mulher essa senha secreta essa multidão esse andar para além do dito e do não dito mulher mulher esse sentir sem ser sabido mulher mulher palavra próxima palavra pátria palavra palavra permeada por punhos ela sabia da mata e das suas armadilhas sabia dos pássaros e seus cantares das folhas e suas serventias das pedras e suas trilhas dos céus sem luares do céu pesado de chuva sabia que vida que a vida era vazão em tempestade a vida era vestir-se e transmutar-se no espelho transmutar-se do barro transmutar-se no outro transmutar-se transmutar-se na outra o inimigo o inimigo tremelicava ao saber da comandante ave a ave comandante não errava o alvo diante do ávido inimigo o inimigo ávido de vingança varava a vastidão com o mateiro vil o mateiro por medo dinheiro ou vontade varava a mata em busca da comandante fêmea da comandante fênix da comandante da comandante de poucas e parcas armas de poucas e sofridas armas de armas que não tiveram tempo de chegar ao campo de batalha de balas de balas de balas de bala que não veio de bala que não pôde encontrar o corpo do bobo da corte da bala que não pôde brotar sangue na veia do inimigo da bala que não pôde brotar sangue na veia do inimigo corria a lenda corria a lenda que ela era invisível aparecia e sumia sumia e aparecia aparecia e sumia corria a lenda que a comandante era invisível 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 e que se transformava em borboleta a comandante lenda 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 a comandante a comandante borboleta A borboleta abria as asas entre bravos, entre bravos, entre bravos de bril A borboleta, a borboleta abria as asas entre bravas, entre bravas, entre bravas de bril A comandante lenda limou a sanha do inimigo e partiu ao fim A comandante lenda partiu a sanha do inimigo e partiu ao fim Binalva Conceição Oliveira Teixeira Formou-se em Geologia na Bahia E casou-se com seu colega de turma Antônio Carlos Monteiro Teixeira Militante do movimento estudantil baiano Foi presa pelas forças de repressão Mudou-se para o Rio de Janeiro Onde trabalhou no Departamento Nacional De Produção Mineral e Energias Enquanto fazia trabalho social nas favelas Enquanto fazia trabalho social nas favelas Partiu para o Araguaia Onde recebeu o codinome de Dina E foi a única mulher A subcomandar um destacamento O fim da comandante é tão múltiplo como múltipla É sua vida lendária Dizem Estava com malária e foi morta na emboscada Junto com o comando militar da guerrilha Estava grávida e morta por um bate-pau Estava faminta Foi presa na mata Buscando comida em companhia de Cristina Foram presas juntas e mortas após torturas Foi emboscada Foi emboscada Lutou Matou um inimigo E depois de presa, torturada Foi executada na mata Tendo travado Um último diálogo com o inimigo Vou morrer agora? Fai Agora você vai ter que morrer Quero morrer de frente Então vira pra cá Dina virou 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 Dina virou Mais que um corpo ferido A bala Dina É a própria bala A zunir Nos nossos ouvidos Dina virou 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 Dina É a própria bala A zunir Nos ouvidos Do Brasil Obrigada Obrigada